Oi gente, hoje a Pro vai contar para vocês uma história muito legal de uma vovó bem diferente das vovós que a gente conhece. É esse livro aqui. Veja gente que vovó diferente. Bora para a história? Vovó é um pouco diferente. Ela usa um chapéu engraçado. Morcegos, sapos e gatos vivem sempre ao seu lado. Ela os leva ao cinema. Eles adoram passear. Filo não é problema. Sempre arranjam um lugar. Vovó é um pouco diferente. Ela faz uma sopa estranha. Nela põe barro e limo. E do sapo a entranha. Eu peço para comer peixe, mas ela sempre diz que não. Eca! Ela exclama. Que coisa horrorosa! Você vai comer essa sopa que está muito gostosa. Vovó é um pouco diferente. E suas amigas também. Elas não se parecem com as avós de ninguém. Fazem as coisas sumirem no ar. Minhas amigas acham engraçado. Mas quando vovó foi à escola ajudar, o feitiço deu errado. Ai, meu Deus! O professor ficou sem roupa! Vovó é um pouco diferente. Basta ver o seu carro. Não tem rodas nem assentos. É realmente bizarro. Quando estamos na rua paradas, ela faz aquela coisa voar. Vovó, cuidado com o avião. Por favor, vá mais devagar. Vovó é um pouco diferente. Um dia eu falei. Queria deixar você mais normal. Mas como eu não sei... Vovó estranhou. Mais normal? Então, tricotamos o chapéu. E vovó fez um legal. Pegamos o ônibus e sentamos no segundo andar. Fomos ao centro passear. Viu? Não falei? Não tem avião rodopiando no ar. Entramos numa loja que vende animais. Sem chifres, sem presas, sem garras. Somente bichinhos normais. Vovó foi ao salão fazer um penteado. Fizeram um coque bem caprichado. E ficou muito alinhado. Vovó parecia a mesma. Mas havia algo errado. Aquela avó não era minha. Alguém tinha me enganado. No dia seguinte, fui visitá-la. Vovó ainda estava deitada. Vovó, o que aconteceu? Por acaso você adoeceu? Não, só estou desanimada. Então, levei a cozinha para fazer a sopinha. Coloquei barro e tripa de sapo. Então, nós sentamos para bater papo. Você era diferente e divertida. E agora está triste e abatida. Chega! Disse vovó, voltando a sorrir. Minhas amigas vão chegar e vamos nos divertir. Então, a vovó foi se aprontar. E eu abri a janela para que a bicharada dela pudesse toda entrar. Vovó é um pouco diferente. É o jeito dela, gente. Eu gosto da vovó mesmo assim. E sei que ela também gosta muito de mim. Na nossa viagem, estamos levando os maiores... 16 gatos e sapos. E 30 morcegos voando. Olha só. A galera toda da vovó, gente. Todo mundo feliz. E fim. Gostaram da história? A netinha queria que a vovó fosse diferente. Mas ela percebeu que a vovó não estava sendo feliz daquele jeito. Então, ela voltou a ser diferente. E todos ficaram muito felizes. Um beijo e até a próxima história.